Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire E galera, hoje de cedo eu soltei mais um aí meia-noite e agora às 5 horas da manhã, mano, a gente vai soltar mais um aqui Que é falando aí como que você vai coletar os ovos, né? Os ovos, mano, esses ovos que deixaram o meu canal tão famoso, mano, por causa desses ovos E agora a gente tá de novo aqui com o evento dos ovos, mano Então vamos trazer aqui em primeira mão como que você vai estar coletando esses ovos, né? Primeiro vamos falar que é um pacote de luxo, já chegou agora o banner, né? Eu fiz um vídeo e não tinha mostrado o banner, mas agora chegou aqui o banner A oficina da Shani e aqui, mano, colete tokens, tá? Primeira coisa que você tem que ficar sabendo, mano, jogar partida Você só vai coletar esses ovos azul quando tiver jogando partida do dia 10 até o dia 14, tá? Então eles ainda não vão estar ganhando por jogar partidas, tá? Mas droparão no jogo já está disponível Então dentro das casas, então eu vou mostrar alguns lugares que eu já achei, tá? Eu vou fazer uma partidazinha, não sei se eu vou jogar bem, tá? Porque eu não sou pro play, já vou avisando, tá? Então eu vou fazer uma partida daqui a pouquinho aqui No decorrer desse vídeo eu vou fazer uma partida e mostrar aí onde que eu tô achando esses ovos azuis, tá? De hoje até o dia 14 eles vão estar dentro da partida, mano Dentro de casas, espalhado aí por fora, vai estar por aí E hoje também fazendo login também você vai estar ganhando, beleza? E o que você vai fazer com esses ovos? Você vai trocar por esse avatar aqui, por esse banner ou por esse avatar aqui E ainda tem aqui, ó, essa prancha e esse paraquedas, tá? Os ovos vermelhos, mano, eles vão dropar somente dia 11 do 12, tá? E fazendo login do dia 10 ao dia 12 você também vai estar ganhando ovos vermelhos, tá? Então vamos clicar aqui, ó, pronto, ó, eu já fiz já, eu já fiz umas partidas aqui pra saber onde é que estavam, tá? Então eu já achei 12 ovos, tá vendo aqui, ó, 12, eu já tenho 12 azulzinho, tá? Foram das partidas que eu fiz, tá? Então eu já resgatei aqui, ó, 8 daqui e ganhei 4, tá? Das partidas, então aqui mostra aqui quantos que eu tenho e aqui quantos vermelhos E eu ainda não tenho nenhum vermelho, tá? Então os vermelhos eles vão abrir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ó, dia 10 do 4 vai ser quando vai abrir o vermelho 11 do 4 você vai fazer, esse aqui são os do login, né? Aqueles dos login aqui, de 10 a 12, então 10 do 4, 11 do 4 e 12 do 4 São os dias que você vai estar fazendo login e vai estar coletando 5 daqui, 5 daqui, 5 daqui Vai dar 15, tá? Então são 15 ovos vermelhos com 15 ovos vermelhos e 25 ovos azul Você vai poder trocar por essa astrocoelha aqui, ó, muito louca, né? E aqui, por mais 20 ovos vermelhos você pode trocar também por essa cabeça coelho quadrado, tá? Eu já tenho a cabeça coelho quadrado, acho que eu já tenho esse paraquedas, acho que eu já tenho isso também Mas eu vou fazer aqui as missões só pra pegar mais esses dois aqui, mano E mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Então vamos ver aqui, recarga especial da Páscoa, eu já falei no vídeo passado O gorila que tá fazendo live, vamos lá Deixa eu só colocar a cabecinha do coelhinho quadrado aqui, mano Já pra gente ficar já no ritmo aqui da Páscoa, né, mano Vamos já entrar aqui no ritmo da Páscoa Cadê minha cabeça do coelhinho quadrado? Tá aqui, cabecinha do coelho quadrado Vamos entrar na partida, galera, pra eu mostrar pra vocês Onde que vocês vão estar coletando os ovos azuis, né, mano Eles estão dentro da partida, estão dentro de casa Eu vou já tentar cair perto de um lugar onde eu já achei um, tá? Vamos ver se vai dar E eu por enquanto, galera, eu só estou achando eles no modo clássico, tá? Se você tá achando em outro modo aí, comenta aí Ah, e outra coisa, mano, olha o que chegou agora, mano CS ranqueado, velho No vídeo passado, eu falei do CS ranqueado Só que eu achei que o Contra Squad ranqueado só chegaria dia 16 Mas não, mano, ele já chegou hoje, tá? Então vamos desculpando aí, galera É, então já chegou hoje, né? Então você já pode estar jogando aí Eu já joguei umas duas partidas ali Só que, cara, eu aconselho vocês quando for jogar CS ranqueado, mano Tenta formar um squad fixo pra você jogar Porque jogar aleatório é muito arriscado Porque cai muita gente que quita da partida Gente com internet ruim, que não dá certo Ou que o celular trava E isso tudo vai interferir muito, mano No modo Contra Squad ranqueado Deixa eu ver se eu vou conseguir entrar aqui, mano Vamos lá, mostrar Ah, mano, eu tô ranqueado, velho Por isso que tá demorando É no clássico, no clássico que a galera tá jogando Eu tava colocando ranqueado Mano do céu, você já precisou ser uma ranqueada, cara? Eita, olha lá Menos 30 pontos, hein? Fala, não me diga! Bola nessa, vamos lá Então, galera, eu vou tentar cair aqui no lugar Que eu tenho certeza que vai ter um Porque pelo menos na partida passada que eu fiz Tinha um, que é bem aqui, ó E nessa casa aqui, ó Aqui em cima, aqui desse morro Eu vi um cara caindo aqui comigo Cadê ele? Ah, ele voltou Ele tá caindo lá embaixo Beleza, aqui dentro Olha lá, ó Aqui, então, dentro dessa casa aqui tem, ó Repetiu Tá? Aqui dentro dessa casa eu tinha achado um mesmo Tem que tomar cuidado aqui, velho Porque aqui Porque senão a gameplay fica muito pequena Eu morro muito rápido Eu não sou pro play, cara Eu sou bem ruizinho, cara Entendeu? Às vezes a gente tá umas metadas, mano Mas nada assim Muito topzera assim Olha, o cara passou aqui Ele lutou aqui Porque aqui não tem nada Provavelmente ele desceu lá pra cá Olha lá Ele lá Vou chegar mais perto Pra poder atirar nele Opa Já levou dano Morreu! Vacilou, papai Beleza, nada aqui Agora Aqui, aqui tem o outro, ó Viu? Vamos agora lá pra baixo Que lá embaixo também eu vi um Lá naquelas casas de madeira, lá, ó Nessa casa aqui, ó Isso aqui eu tinha visto não também Mas como eu disse Eles podem, talvez, mudar de lugares, né Mas só que Pelo menos repetiu ali em dois lugares Já achei Onde tinha, mano Aqui, ó Um aqui, ó Vou achar um jeito bacana aqui pra tirar a tumba Ih, esse aqui não vai dar de ser a tumba não, hein Porra Não dá, mano Tá muito ruim aqui dentro, hein Não deu, não Preciso achar um que esteja fora de casa Um que esteja num Um espaço aberto Aí fica Deve fazer uma capa legal Opa Então lá vai o leão Segura Segura o leão Segura o leão Opa Troquei minha arma Bora atrás do ovo Vamos atrás do ovo Já peguei Quantos ovos? Três ovos Eu vou atrás do dirigido Porque eu quero ver se ele tem Se ele vai pra uma grosa, né E o tutueinho Era pra ter colocado a mochila do coelho também, né Aqui não tem ovo Ou talvez tinha Alguém já passou Já pegou Aqui dentro de uma dessas casas aqui Eu achei um ovo, cara Só que eu acho que foi naquela lá de trás Só que eu já passei Agora deixa Galera Comenta aí, mano Porque, cara Será que é só eu Que estou tendo dificuldade de jogar ranqueada, mano? Porque Cara, os caras estão muito capudo, bicho Você pensa Você viu o cara? Pensou É capa Eu não sei nem como Alguém dá uma dica pra mim, velho Como que eu posso me defender De um capudo? Opa, um ovo aqui, ó Esse aqui vai dar de fazer uma tumba, hein A gente recorta depois, ó Aí, ó Isso aqui vai dar uma tumba legal, hein Deixa eu coletar aqui o ovo azul Belezura Bora Nessas casinhas aqui Olha o carinha aqui Eu vou assinando O que esse doido estava fazendo aí É, acho que está alagado Porque está me assistindo até agora Eu acho que eu vi um aqui dentro, hein Deixa eu só roubar aqui o colete aqui Aqui, ó Outro aqui, ó Vai marcando aí, galera Onde é que eu estou pegando? Vamos vendo aí Bora, moçada Bora Se tem mina aqui Não tem Opa Zé Carrinho aqui Zé Carrinho Opa Pegou o carrinho descendo? Não Ele vai te ver Vai Receba Mas não tem ninguém me das costas Alguém é dali Beleza Olha o capa, moço Tá bom, né Quatro vivos É, mano Já deve sair daqui Só quatro vivos Receba Três vivos Três vivos O cara estava de duas AR Receba Receba mais um pouco E boia, meu parceiro Tá lá, meu filho Valeu, galera Valeu, galera Vamos lá ver o que a gente consegue fazer com aqueles Opa Pera aí Tchau Tchau Seis ovos foi pra conta, mano Bora ver aqui Olha só Então vocês viram, galera Onde é que eu peguei os ovos, né Então nesses locais aí, mano É os locais mais fáceis que tem assim Que são um pouco distante Que você não vai encontrar ninguém Então Tanta gente Que nem você cair na PEC Ou que nem você cair Nesses locais Tá, vamos ver se dá De trocar por alguma coisa Ó Ó Aqui, ó Já tenho 18 ovos Já dá de pegar aqui Esse fundo aqui E isso aqui, mano Só que eu vou juntar mais Pra me pegar tudo De uma só vez Beleza Então é isso aí, galera Bem, galera Esse é o vídeo Espero que tenha ajudado vocês aí Comentem se vocês já conseguiram Pegar muitos ovos Beleza E eu vou ficando por aqui, galera Deixa o like Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Beleza Então Fiquem todos com Deus E eu Fui Ai Fui